Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer para vocês um tutorial de como tocar a música e ser amor do Grupo Vocal Livre. Foi um dos meus primeiros vídeos que eu postei, eu ainda não sou um profissional, eu me considero ainda um mero estudante do instrumento. E como alguns de vocês já devem saber, eu toco viola de arco, meu instrumento não é violino. Mas nesse tutorial eu vou mostrar para vocês como tocar a música Isso é Amor no violino, na viola, ou pode até ser também no violoncelo porque são as mesmas cordas da viola, basta você adaptar. Ok? E além disso, depois se der no final do vídeo ou em outro vídeo eu posto algumas peculiaridades minhas de como tocar, por exemplo, algumas técnicas ou uns glissandos que eu acho que enriquece mais a música, deixa a música mais bonita. Mas vamos lá, o que interessa, tá bom? Isso vai ser muito bom para você que quer tocar na igreja, quer fazer um momento de louvor, quer tocar num JA, quer tocar num Desbravadores que conhece, né? Ou tocar numa campi jovem. É muito bom. Se você não sabe ler partitura, para quem quiser a partitura em si é só colocar Isso é Amor no Google e lá você vai achar a partitura em PDF, tá? Porque o grupo sempre disponibiliza as vozes em partitura, então lá você é só pegar a primeira voz que é a principal, né? A sua lista. Mas vamos lá, vamos logo ao que interessa. Para começar a música, a introdução você vai fazer isso aqui, né? Que é a introdução que a gente conhece. Vou aproximar mais para vocês verem, ó. Beleza. Então vamos lá. Como é que a gente vai tocar, então, essa introdução? Eu vou aproximar aqui para vocês, para vocês verem o braço da viola. Eu vou começar na corda SOL, tá? É a corda onde a gente vai começar. Então você vai fazer SI, tá vendo? Solto, primeiro dedo, segundo dedo, espaçado. Esse é o SI natural. Então, lembrando, a música, ela tá em SOL maior. Então ela vai ter o acidente de Fá sustenido. Então, você vai começar em SI, segundo dedo. Na corda SOL, vai fazer assim, ó. Duas vezes. Depois, você vai colocar o terceiro dedo, Dó natural, perto do segundo. E vai para o Ré, duas vezes, corda solta. Vamos de novo? SI, duas vezes. Dó, Ré. Depois, você vai fazer Fá sustenido na corda Ré. E vai cair para o Mi, primeiro dedo. Então, vamos lá de novo. Duas vezes SI. Dó, Ré, Ré, Fá. Mi, 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 Mi. São mais ou menos os cinco de Mi. Pelo que eu contei aqui, né? Posso ter errado. Depois que você fizer os cinco bis, né? Mi, 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 Mi. Corda solta. Ré. E cai para o Si. Aí ele vai repetir. Si. Tá bom? Então vamos fazer de novo? Si, Si, Dó, Ré, Ré, Fá, Mi, 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 Mi. Ré, Si, Dó, Ré, Fá, Sol, Fá, Mi, Mi. Tá? Nessa segunda vez que eu repetir, ele já vai direto. Então vamos fazer aquele finalzinho, né? Mi, 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 Mi. Ré, Si uma vez. Dó uma vez. Ré uma vez. Fá uma vez. Sol uma vez. Fá uma vez. E cai para Mi duas vezes. Mi, Mi. Tudo bem? Então essa é a nossa introdução. Aí vai começar com a sua lista, né? E você que vai estar com o instrumento de solo. Vai fazer o seguinte. Você vai começar no Si. Que nem a gente começou no início da introdução. Corda solta. Si. Então você vai fazer assim, ó. Vou mostrar primeiro. Perceba que é muito parecido com alguns pedaços da introdução, né? Então vamos lá, então. Você vai fazer o Si. Segundo dedo na corda Sol. Então você vai fazer Si, 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 Si. Quatro vezes. Lá, Sol, Sol. Lá, primeiro dedo. Sol, corda solta, duas vezes. Depois volta para o Si. De novo quatro vezes. Si, 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 Si. Lá, primeiro dedo. Sol. Volta primeiro dedo. Lá e Si. Si. Aí você vai fazer de novo. Quatro vezes. Si, 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 Si. Lá, primeiro dedo. Sol. Si. Aí vai repetir aquela partezinha da introdução, né? Segundo dedo. Si, Dó, Ré, Fá, Sol, Fá, Mi. Uma vez cada. Tá bom? Então, vou repetir tudo para você poder ver como é que ficou. Beleza. A segunda parte da música, você vai pegar aqui, ó. De novo o Si, na corda sol, segundo dedo. Vai fazer de novo. Um, dois, três, quatro. Lá uma vez. Sol, Sol. Duas vezes. Igual o início da primeira parte. Si, 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 Si. Lá, Sol, Lá, Si. Beleza. Si, 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 Si. Lá, Sol, Si. Dó, Ré, Fá. Sol, Fá, Mi. Aí vai. Si, 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 Si. Lá, Sol, Si. Né? Essa é a terceira parte. Si, 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 Si. Lá, Sol, Sol. Aí vai para Si. Si, 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 Si. Lá, Sol. Ré, corda solta. Si. E volta. Vamos repetir essa parte? Essa parte é assim, ó. Vou fazer rápido. Entenderam? Então, essa parte, né? Si, 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 Si. Três vezes lá. Lá, 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 Sol. Si, de novo. Si, 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 Si. Quatro vezes. Lá, Sol. Ré, corda solta. Ou pode ser com o quarto dedo. Qual você preferir. Volta para o Si. Si. Agora a gente vai entrar no coro, né? Si, 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 Si. Quatro vezes. Lá, Sol, Sol. Duas vezes. Essa é o início para a gente subir para a parte do coro. Então, presta bastante atenção. Vou fazer de novo. Si, 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 Si. Lá, Sol, Sol. Lá, Si. Dó. Lá, Si. Dó. Ré. Mi. Sol. Si. Na corda. Lá. Essa é a subidinha que a vocalista faz. Então, vou fazer só a subidinha. Sol. Corda solta. Lá, Si, Dó. Vai para o Lá. Um acima do Sol, né? Lá, Si, Dó. Ré. Corda solta. Primeiro dedo, que é o Mi. Na corda Ré. Terceiro dedo, que é o Sol. Aí vai para o primeiro dedo na corda Lá. Então, rápido. Viu? A gente vai fazer bastante jogada com o primeiro e terceiro dedo. Então, se você puder treinar bastante isso aqui, como a gente vai estar também mudando de corda direto, você vai ter que ter um controlezinho no arco, né? Para nos esbarrar nas outras cordas. Beleza? Chegamos no coro, então. O coro é a melhor parte da música, né? É a mais conhecida. Quem não conhece o coro do Isso é Amor? Então, vamos lá, então. O que a gente vai fazer no coro? Você chegou no Si. Si. No coro, você vai fazer isso aqui, ó. O que a gente vai fazer no coro? Beleza! Vamos então começar. Eu vou falar as notas para vocês do coro. O que você vai ter que fazer? A gente parou no Si. Primeiro dedo na corda Lá. Tá bom? Então você vai fazer assim. Terminou. Isso é amor. Terminou aqui no Si. Você vai fazer duas vezes Si. Si, Si. Lá. Uma vez corda solta. Então, Si, Si. Opa, duas vezes. Si, Si. Corda solta, corda solta. Si, Dó, Dó. Ok? Ah, uma coisa importante. Eu, na verdade, tocava assim. Mas na partitura é diferente. Você vai fazer duas vezes também. Si, Si. Lá, Lá. Si, Si. Dó, Dó. Isso. Cada nota são duas vezes. Lembrei agora. Desculpa. Então, a gente vai fazer a subidinha. Si, Si. Lá, Lá. Si, Si. Dó, Dó. É bem... é um pouquinho rapidinho, mas controle de arco consegue... não tem nenhum problema, nenhum mistério. Então... Si, Si. Lá, Lá. Si, Si. Dó, Dó. Vai partir do Dó. Dó, Si, Si. Primeiro dedo, corda solta. Vai para terceiro dedo na corda Ré. Vai fazer Sol. Sol, Sol, Sol. Três vezes. Vai cair para Fá sustenido. Fá, Sol, Sol. Duas vezes. Lá. Cai para primeiro dedo na corda Ré, que é o Mi. Mi e terceiro dedo. Sol. Então, é só essa descida. Dó, Si, Si, Si. Lá. Sol, Sol, Sol. Fá, Fá. Sol, Sol. Lá, Mi, Sol. Ok? Vamos continuar. Depois de internar esse Sol. Sol, Sol. Você vai cair para o Dó. Dó. Segundo dedo. Olha aqui. Lá, Si, Dó. Junto. Pertinho do Si. Então, você vai fazer... É rapidinho, né? Você vai fazer... Dó, Si, Si, Dó. Opa. Desculpa. Errei. É porque pensar em todas as notas assim... E quando está tocando é meio complicado. Eu estou sem a partitura aqui. Esquece que eu falei para vocês. Você vai terminar no Sol, né? Sol. Aí você vai cair o primeiro dedo. O Si. Si, Lá, Lá, Dó. Entendeu? Essa que é rapidinho. É o Si. Primeiro dedo no Lá. E solta. Si, Lá, Lá, Dó. Cai com o segundo dedo. E você vai dar aquela subidinha aguda. Aparece apenas na segunda parte da música. Mas se você quiser fazer agora, você faz. Se não quiser fazer, você faz depois. Não tem nenhum problema. Então, vamos lá. Si, Lá, Lá, Dó. Vai para o Ré. Ré, Si. Cai no Si. Então. Si, Lá, Lá, Dó. Ré, Si. Vai repetir. Si, Si. Duas vezes cada. Não esquece. Si, Si. Lá, Lá. Si, Si. Dó, Dó. Aí, aquela parte, né? Uma vez cada. Lá, Si. Si, Si. Lá. Terceiro dedo. Sol, 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 Fá. Fá, Fá. Sol, Sol, Lá. Mi, primeiro dedo. Mi, Sol. É a finalização do coro. Você vai dar Ré, corda solta. Ré. E vai cair no Dó, segundo dedo no Lá. E vai fazer um decrescento. Lá, Dó, Si. Lá, Lá, Sol. Lá, duas vezes. Ré, Dó, Si. Lá, Lá, Sol. Aí, vai repetir toda aquela parte da introdução. Aquela parte da introdução, a segunda estrofe agora, né? Porque tem aquela divisão em tudo. Mas como você vai estar tocando sozinho, você toca como se fosse solano. E é o coro de novo. E a única parte que está faltando é que depois do segundo coro tem uma estrofe diferente. Que ela faz assim, ó. Por exemplo, eu vou fazer a parte que vai chegar. Lá, Fá, Sol, Sol, Lá, Mi, Sol. Aqui, ó. Ré, Dó, Si. Lá, Lá, Si. Isso. É a parte. Aquela parte. Eu lembrei. Então, você, em vez de cair do Lá, Lá, Sol para finalizar, você vai voltar para o Si. Então vai ser. Ré, Dó, Si. Lá, Lá, Si. Primeiro dedo no Lá. Repete de novo no Ré. Ré, Dó, Si. Lá, Lá. Agora cai para o Sol. Sol. Agora você vai fazer. Ré, Mi, quarto dedo ou corda solta se você tiver violino. Se você for viola ou violoncelo, quarto dedo na corda Lá. Ré, Mi, Ré, Dó, Si. Aquela subidinha. Então vai ficar assim, ó. Repetindo desde o início. Volta para o Si. Repete. Ré, Mi, Ré, Dó, Si. Cai para o Sol. Opa, calma aí que está caindo a bateria. De novo. Si. Sol. Agora Ré, Mi. Mi, Ré, Dó, Si. Lá, Sol, Fá, Sol, Sol. Sol, Lá, Si, Si. Sol, Lá, Si, Mi. Tá bom? Então. Mi, Ré, Dó, Si. Lá, Sol, Fá. Lá, Sol, Sol, Lá, 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 Si, Si. Ré, corda solta. Não. Mi. Oh, desculpa. Sol. Sol, Dó. Si. E já cai, ó. Ó. Primeiro dedo Si. E já cai no primeiro dedo. Na corda Ré, que é o Mi. Mi. Aí a música termina. E ela só vai finalizar com aquela parte do coro, né? Então. Aí vai terminar. Ré, Dó, Si. Lá, Lá, Sol. Termina a música. E tem aquelas partes do violino. Mas aí é melhor fazer isso em outro vídeo, se vocês quiserem, né? As vozes estão dizendo certinho. Mas é assim, então, que é a música Isso é Amor. Eu estou dando as notas para aqueles que não sabem, estão ensinando e querem tentar tocar a música, tá? O importante é nunca desistir, tá? Continue tentando. As primeiras vezes que eu toquei essa música eu me senti frustrado. Várias vezes eu não conseguia fazer a subida, esbarrava na outra corda. Mas vai por mim, enquanto mais você tentar persistir, você sempre consegue. Eu falo isso porque eu estou aprendendo também, eu aprendi, estou aprendendo sozinho, né? E estou também aprendendo sozinho também a tocar flauta transversal agora. É muito complicado, é muito difícil. Eu estava querendo desistir esses dias, mas agora testando, testando, pegando algumas dicas, eu estou conseguindo desenvolver. Então, assim, música é algo que a gente está precisando estimular bastante na igreja. Tocar. Sempre vai alguém lá na frente e canta, mas ouvir alguém lá na frente tocando, fazendo o solo, é algo que é diferente, é gostoso de se ouvir. Deus também se agrada disso. Então, está aí o tutorial. Espero que você goste. Aprenda, leve para outras pessoas. Se você puder também, toque na igreja, toque no clube, toque no JA, em qualquer lugar que você estiver. Porque é uma música muito bonita aí, né? Isso é amor, Deus é amor e Deus ama todos vocês. E é isso aí, pessoal. Ficam com Deus e até mais, tá? Espero que vocês tenham gostado. E outra vez eu toco, eu vou postar outro vídeo mostrando as técnicas de arco. Ah, uma última dica. Quando você for tocar, usa a região do meio do arco, tá bom? Essa região aqui, ó. Não toca muito aqui na ponta, nem aqui no talão. Usa aqui o meio, porque essa música, você vai ter que saber algumas outras dicas que eu vou postar depois. Mas usa o meio, porque no meio, quando você for dar as notas longas, que é a parte que a vocal segura bastante a nota, você vai ter bastante espaço para ir na ponta ou para ir para o talão quando você for fazer essa nota, ok? Então fica a dica e é isso aí. Até a próxima.